Falando em oportunidades, Anchieta fechou 2022 com destaque na geração de emprego e renda. O município teve um crescimento de quase 7% na mão de obra empregada, porcentagem maior do que a registrada nos municípios da Grande Vitória. O Cine de Anchieta é a porta de entrada de muitas pessoas que desejam uma oportunidade no mercado de trabalho. A lista com as vagas disponíveis fica logo na entrada. O trabalho desenvolvido pelo Cine na divulgação das vagas fez com que o município se destacasse em 2022, fechando o ano com acréscimo de 6,94% no percentual de mão de obra empregada, bem à frente da Grande Vitória, que fechou com acréscimo de 5,43%. O gerente do Cine revela que a retomada das atividades da Samarco contribuiu para o resultado positivo. É o crescimento da retomada da Samarco, a volta dessa unidade da Petrobras, que presta serviço para a Petrobras, a Subcia 7, e muitas obras, as prefeituras têm feito muitas obras, a Anchieta tem feito muitas obras, a prefeitura do municipal, e a tendência é crescer mais. Atualmente, o Cine de Anchieta está com 46 vagas abertas, 5 para pedreiro, 5 para mecânico de manutenção, 6 para técnico ríger, 1 para encanador industrial, além de vagas no comércio. O aplicativo, sim, fácil. Se o trabalhador estiver devidamente cadastrado, quando a gente cadastra uma vaga aqui no sistema, o trabalhador já recebe um alerta no aplicativo que existe essa vaga em aberto, ele pode por lá emitir a sua cartinha, ver o detalhe e procurar a empresa. O Cine de Anchieta atende uma média de 900 pessoas por mês, e por aqui passam pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho de várias regiões, pois o Cine atende desde Guarapari até a região de Cachoeiro de Itapemirim. Nós atendemos de Guarapari, Rio Novo do Sul até Cachoeiro, porque a gente tem uma equipe grande, a prefeitura de Anchieta dá um suporte muito grande para o Cine, desde as instalações aos funcionários, então a gente consegue atender mais pessoas e as pessoas acabam vindo para cá. Para tentar uma das vagas em aberto no Cine, é preciso levar currículo atualizado com foto, número do PIS, identidade, CPF ou carteira de habilitação, certificados de cursos, quando exigidos nas vagas, declaração escolar, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. O cadastro é feito mediante apresentação de documentos pessoais, currículo atualizado, de preferência com foto, a gente escaneia, comprovante de residência. Algumas empresas adotaram uma cobrança aqui para a gente, desse trabalhador ter o cartão da família, aquele cartão que você está inscrito na saúde municipal, porque ele também é uma forma de comprovar que ele está no município. A expectativa é de que este ano surjam novos postos de trabalho, portanto, quem está em busca de vaga no mercado, essa é boa hora. Basta ficar de olho nas vagas disponibilizadas pelo Cine de Anchieta, que atende de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde.